Convocar a presença da polícia para uma reunião com moradores foi inevitável. No residencial Francisca Trindade, na região da Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina, a violência cresce de forma assustadora. São roubos, furtos, arrombamentos e assaltos à mão armada. O problema maior que nós estamos no momento é de violência. Violência, assalto, furto, às 24 horas. É pela manhã, é meio dia, é à noite. Não temos mais sossego. A nossa vida aqui no Francisca Trindade se encontra em jogo nesse momento. O sossego é zero, é zero. Se você sai para trabalhar, não sabe se volta. Se sai para estudar, não sabe se volta. É que a vida nossa aqui está ruim. O comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar fez questão de ouvir todas as queixas e reclamações dos moradores. A polícia admite o aumento da criminalidade e associa o problema ao crescimento populacional da região, mas se comprometeu de intensificar a segurança. A nossa intenção, a Polícia Militar, ela trabalha no sentido de controlar a criminalidade. Ela trabalha no sentido de não deixar que aumente. E nós temos dados, dados oficiais, inclusive eu trouxe aqui para mostrar para os moradores, dados oficiais do CPC, onde o bairro de Santa Maria da Codipe, apesar do crescimento que ele está tendo agora, nós somos o bairro que tivemos o menor número de homicídios em toda a região metropolitana de Teresina. O que nós estamos tendo aqui, o problema que nós estamos tendo é a questão de arrombamento a residentes. Mas com esses dados, aí nós vamos intensificar mais, vamos combater mais esse tipo de ocorrência. O presidente da Associação de Moradores lamenta a situação do bairro e relembra que o último homicídio realizado foi há 15 dias atrás. Não, aqui está demais, a criminalidade aqui dentro do francisco, está demais. Aqui pegaram o rapaz para assaltar. Quatro horas da manhã ele ia passando na praça e dois jovens, né, aí assaltaram o rapaz de espeto. Então, esse é o terceiro crime desse rapaz, 16 anos, o terceiro crime que ele já tem nas costas, né. Então, esse é o terceiro crime que ele já tem nas costas, né.